Meu nome é Everton Leal, moro aqui na rua Milton Cílio Machado, 64B, bairro Cascalho. Eu estou reclamando, eu solicitei o jornal Banqueta, porque há vários meses nós estamos reclamando do esgoto que está vazando aqui na rua. Já foram feitos vários contatos na prefeitura sem resposta, trazendo transtorno de fedor, ratos saindo do esgoto e entrando para dentro da casa da gente. E fora o mau cheiro, quando a gente vai para o banheiro, dentro de casa, o meu quarto fica fedendo do esgoto e está incomodando não só eu, é todo mundo. Os idosos da rua, né? Eu também sou idosa, mas a gente reclama, mas nada de retorno. A prefeitura de Nova Lima informou que uma equipe foi ao local na última quarta-feira e solucionou o problema de vazamento na rede de esgoto. Também comunicou que os cidadãos podem registrar suas manifestações, reclamações e denúncias em um dos canais de comunicação da Ouvidoria Geral do Município por meio dos telefones 3542-5980 ou pelos celulares 98773-1172 e ainda 98899-1217.